Hora de sair para ir a um culto, Ari com isso fica puto e resolve ir pro bar Eis que passam cinco ou seis minutos, ele encontra um novo amigo pra partidas de bilhar Vem se algumas delas que demora, bem mais íntimos agora, aceitam para conversar De repente o papo esbarra em Dora, enquanto falar e chora e busca fotos pra mostrar Ele diz questões de fé, eu nem discuto, o que me causa estranheza é o jeito de ela se arrumar Sai com salto e vestidinho curto, perfumada e maquiada, a meu ver muito rurrar Ao que o outro, um tanto encabulado, diz não ter nem argumento ou propriedades pra julgar Medo de dar uma bola fora, muda de assunto na hora e resolve desconversar É que o Deus que a moça adora é o rapaz com quem ele divide um espaço pra lugar Eles têm um trato em que o colabora, dando voltas vai ao rafora, se o outro vai namorar É que o Deus que a moça adora é o rapaz com quem ele divide um espaço pra lugar Eles têm um trato em que o colabora, dando voltas vai ao rafora, se o outro vai namorar